Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos fales eu lírio, eu forte mediador Que me purifique e guarda até ao fim Consolador amado, meu protetor do mal Minhas provações e angústias tomo assim Dos vales eu lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal As tribulações que tem por si Dos vales eu lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Fortaleza minha, ele na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Meu Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales eu lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Meu Deus me serviram Não desampara nunca, nem me abandonará Seu fiel e obediente aqui me ver Muralha, dente e fogo que me protegerá Desde agora até o dia em que eu morrer Então ao seu subido, na glória eu me verei Onde a morte e a dor jamais penetrarão Dos vales eu relívio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal As tribulações que tenho, eu tomo assim Dos vales eu relívio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal As tribulações que tenho, eu tomo assim Eu tomo assim Jesus Dos vales, dos vales, aleluia, orgulho a Deus Escolhido dos milhares para mim As tribulações que tenho, eu tomo assim As tribulações que tenho, eu tomo assim